Junte-se a família Kids Hut! O que aconteceu, Tofu? Tia, hoje na escola, o professor nos pediu para escrever algo sobre o lobo. Então, por que você não escreve sobre isso? Mas, tia, eu não sei nada sobre como um lobo se comporta. Venha, deixe-me contar uma história e então você poderá descobrir como ele se comporta. O lobo e a garça Um dia, um lobo faminto estava comendo sua presa. Comeu tão rápido que um osso ficou preso na sua garganta. Ele correu pela floresta uivando de dor. Por favor, me ajude. Eu recompensarei. Qualquer um que conseguir tirar o osso da minha garganta. Uma garça que estava passando teve pena do lobo. Embora a tarefa seria perigosa, a ambição do lucro o motivou a ajudar. Então, ele decidiu ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo, mas você precisa ficar quieto. Vou olhar sua garganta e depois remover o osso. Como prometido, a garça fez seu trabalho. Agora quero minha recompensa. Recompensa? Qual recompensa, sua garça garanciosa? Você colocou sua cabeça em minha boca. Em vez de te comer, deixo você sair ileso. Essa recompensa é suficiente. Vá embora, ou eu esmagarei você. A garça se afastou desapontada. Embora se sentindo feliz por ter ajudado a salvar a vida de alguém. Então, o que você entendeu da história? Que não podemos confiar na astúcia de um lobo. Certo, Tofu. E agora, você consegue escrever sobre o lobo? Sim, tia. O que aconteceu, Tofu? Por que você está tão triste? Tia, eu estou triste porque perdi minha bicicleta na semana passada. Meus amigos aproveitam o dia andando de bicicleta, mas não posso. Desejo que eles percam suas bicicletas. Tofu, eu não sabia que você era tão mal assim. Você parece muito egoísta. Você deve parar isso imediatamente. Tia? Tia, desculpe. Mas eu estava muito triste. Eu não tenho uma, mas meus amigos têm. Eu apenas me sinto excluído. Ok, Tofu. Eu entendo que você deve estar bem triste. Mas desejar o mal para os outros não é bom. Nós sempre devemos desejar o bem para os outros. Venha, vou lhe contar uma história sobre uma raposa que se tornou motivo de riso entre os seus amigos. Apenas porque ele era muito egoísta. Um dia, uma raposa estava caminhando em uma floresta. De repente, ele sentiu uma grande pressão. E em uma reação imediata, ele pulou. Mas algo horrível aconteceu. Ele viu que a sua cauda ficou presa em uma armadilha. E isso gerou muita dor. Oh! Ah! Minha cauda está presa! Ah! Minha cauda está presa em uma armadilha? O que eu farei agora? Depois de lutar por muito tempo com a cauda e a armadilha, Em uma tentativa final, ele puxou e arrebentou sua cauda. Com lágrimas saindo de seus olhos, a raposa lamentou. Oh! Minha cauda! Minha cauda! Eu perdi minha linda cauda! O que farei agora? Todos vão rir de mim agora. Isso é tão vergonhoso! E ele voltou para a floresta com a cabeça baixa, De tanta tristeza. Quando, de repente, veio uma ideia em sua mente. Ele decidiu fazer uma reunião com todos os seus amigos. Amigos, reuni vocês hoje por um bom motivo. Ao caminhar pela floresta, eu me perguntava. Nós temos olhos, nariz, orelhas, dentes, pernas. Tudo por algum motivo. Mas por quê? Por que precisamos de uma cauda? É uma coisa inútil. E sempre nos incomoda por algum motivo ou outro. Ou atrapalha para sentar. Ou quando fica para fora. Alguém sempre tropeça. Então, depois de pensar muito, cortei minha cauda e quero que vocês façam o mesmo. Parece ótimo sem essa coisa inútil. Os amigos da raposa continuavam olhando a raposa, espantados pelo que ele dizia. É verdade, mas ninguém realmente se imaginou sem a cauda. Com certeza seria doloroso fazer isso. Enquanto isso... Uma jovem raposa ágil saltou até o lugar mais alto e falou ao grupo. Você só está dizendo isso porque você não tem mais uma bela cauda. Eu acho que você está pensando só em você mesmo. Só para não ficar envergonhado e se sentir excluído do grupo. E o resto do grupo saiu rindo. E discutindo o quão egoísta era a raposa. Para não se sentir envergonhado, ele queria que todos cortassem suas caudas. Tia, agora eu entendi. Eu não devo ser egoísta e nem desejar o mal para os outros. Que bom! Venha, vamos comprar um sorvete tofu. O que aconteceu? Por que você não consegue dormir? Eu não sei. Você pode me fazer dormir me contando uma história? Claro, Tofu. Vou te contar uma das minhas histórias favoritas. Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho morava em uma cabana perto de uma floresta com sua mamãe. Ela sempre usava um lindo capuz vermelho quando saía. Um dia ela foi ver a sua avó. No caminho, conheceu um lobo. Olá! Onde você vai? Eu vou ver minha vovó. Ela mora aqui pertinho. O lobo teve uma má ideia. O lobo correu para a casa da avó. E a comeu. E deitou na cama da vovó. Depois de algum tempo, Chapeuzinho Vermelho chegou à casa. Ela viu o lobo deitado na cama da sua vovó. Ai, vovó, que olhos grandes você tem? É para te ver melhor. Vovó, e que orelhas grandes você tem? Para que eu possa te ouvir melhor. Vovó, e que nariz grande você tem? Para que eu possa sentir o seu cheiro melhor. Ai, vovó, e que dentes grandes você tem? Para que eu possa comer você melhor. Ha, 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 ha. Ai, meu Deus! Me ajude! Me ajude! Perto dali, um lenhador que estava na floresta ouviu o grito. Ele correu para a casa e viu que o lobo estava atacando a menina. Ele atingiu o lobo bem na cabeça e isso fez o lobo abrir a boca e gritar. A vovó pulou para fora. O lobo fugiu e a Chapeuzinho Vermelho nunca mais viu o lobo. Então, Tofu. A Chapeuzinho Vermelho conseguiu salvar a si mesma e a sua vovó. Tofu, por que você não ajuda o cãozinho? Por que, tia? Espere, vou te explicar isso através de uma história. O leão e o rato Um dia, o leão estava dormindo em sua toca. Um rato também estava brincando próximo a ele. O rato começou a correr para cima e para baixo. Foi até em cima dele. Isso logo despertou o leão. Irritado com o pequeno rato, o leão pegou o rato e disse Você, pequeno rato, como ousa me acordar? Eu vou te matar. O rato ficou assustado e suplicou ao leão. Perdão, mó rei. Por favor, não me mate. Eu sou uma pequena criatura. Por favor, deixe-me ir e eu vou fazer valer a pena ter poupado a minha vida. O leão achou engraçado ouvir isso, pensando Que bem que ele pode fazer para mim. Mas o deixou ir. Poucos dias depois, o leão estava caminhando na floresta E se prendeu na rede de um caçador. Ele rugiu e tentou sair da rede, mas não conseguiu. O leão estava pedindo ajuda. Me ajude, me ajude. O rato, cuja vida foi salva pelo leão, ouviu o rugido, correu até o leão e disse Não se preocupe, meu amigo. Vou te salvar. O rato reuniu todos os seus amigos e disse-lhes Todos nós temos que ajudar o meu amigo e libertá-lo. O rato e seus amigos cortaram a rede e libertaram o leão. O leão escapou e agradeceu ao rato. A partir daí, eles se tornaram os melhores amigos. Como o ratinho e o leão se tornaram amigos E um ajudou o outro Você deve ajudar este cão também Porque um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Os meninos da minha classe são muito maus comigo Eles são tão altos e grandes Que eu sou obrigado a ouvir o que eles dizem Eu tenho medo de discordar deles Tamanho não tem nada a ver com coragem, Tofu Você não precisa ter medo só porque você é pequeno Você já ouviu a história de Peter Pan? Peter Pan Era uma vez em Londres Os Darlings saíram para um jantar Deixando seus três filhos Wendy John E Michael Em casa Depois de Wendy ter arrumado seus irmãos mais novos John e Michael Na cama Ela foi ler um livro Ela ouviu um menino soluçando Fora da sua janela Ele estava voando Havia uma pequena fada voando junto com ele Wendy abriu a janela para falar com ele Oi Quem é você? Por que você está chorando? Meu nome é Peter Pan Minha sombra não fica comigo Não se preocupe Entre Wendy Wendy pegou sua sombra E costurou-a nas pontas do sapato Agora sua sombra o seguia Onde Peter Pan ia Ele ficou encantado Muito obrigado Por que você não vem comigo para minha casa? Na terra do nunca Eu moro lá com a minha tia A fada Tinkerbell Ai Que ideia maravilhosa Eu vou acordar John e Michael também Você poderia nos ensinar a voar? Sim, mas é claro Pegue-os Voaremos todos juntos E assim foram Cinco pequeninos Voando para fora da janela dos Darlings E indo para Neverland Enquanto eles voavam pela ilha Peter Pan contava às crianças Mais sobre a sua terra natal Essa ilha é a terra do nunca Todas as crianças que se perdem Ficam aqui comigo e com a Tinkerbell Os índios também moram na terra do nunca As sereias vivem na lagoa Ao redor da ilha E um pirata muito conhecido Chamado Capitão Gancho Que continua incomodando a todos Capitão Gancho? Sim Um crocodilo Mordeu o braço dele Então o capitão Teve que colocar um gancho Em seu lugar Desde então Ele tem medo de crocodilos E com razão Se o crocodilo Encontrar o Capitão Gancho Ele comerá todo o resto Que não conseguiu comer Da última vez Logo eles pousaram na ilha E para a surpresa de Wendy John E Michael Peter Pan os conduziu através de um pequeno buraco em uma árvore Dentro da árvore havia uma grande sala Com crianças dentro dela Alguns estavam amontoados em volta da fogueira E alguns estavam brincando Seus rostos se iluminaram Quando viram Peter Pan Tinkerbell E seus convidados Olá a todos Esta é o Andy John E Michael Eles ficarão conosco a partir de agora Olá Andy, John e Michael Passaram alguns dias E eles se estabeleceram em uma rotina O Andy cuidava das crianças durante o dia E a noite saia com Peter Pan e seus irmãos Para aprender mais sobre a ilha Ela cozinhava E costurava as roupas para eles Ela até fez um lindo vestido novo para Tinkerbell Uma noite Enquanto eles estavam explorando a ilha Peter Pan alertou a todos e disse Se escondam Se escondam Piratas Eles sequestraram a princesa indiana Tiger Lily Eles mantêm ela lá Amarrada nas pedras Perto da água Peter Pan estava com medo De que a princesa se afogasse Se caísse na água Então gritou com uma voz Imitando o Capitão Gancho Ele deu instruções Aos piratas que aprenderam Seus tolos Deixem-a ir imediatamente Faça isso antes de eu chegar aí Ou então Vou jogar cada um de vocês na água Os piratas ficaram assustados E imediatamente soltaram a princesa Ela rapidamente mergulhou na água E nadou em segurança para sua casa Logo, todos descobriram Como Peter Pan havia salvo a princesa Quando o Capitão Gancho descobriu que Peter Pan havia enganado seus homens Ele ficou furioso E jurou sua vingança Naquela noite Wendy disse a Peter Pan Que ela e seus irmãos Queriam voltar para casa Já que eles perderam seus pais Ela disse que as crianças perdidas Também poderiam retornar ao mundo dela Eles poderiam encontrar casas agradáveis para eles Peter Pan não quis sair de Neverland Mas por causa das crianças perdidas Ele concordou Embora um pouco triste Ele sentiria falta de seus amigos Na manhã seguinte Todas as crianças perdidas Partiram com Andy, John e Michael Mas no caminho O Capitão Gancho e seus homens Sequestraram todos eles Ele os amarrou E os manteve em um de seus navios Assim que Peter Pan descobriu Ele correu para o navio E atravessou toda a floresta E chegou no convés do navio Onde todas as crianças estavam amarradas Ele balançou sua espada bravamente E jogou nos piratas para os deter Rapidamente Rapidamente ele desamarrou todas as cordas Wendy, John, Michael e Tinkerbell Ajudaram todas as crianças a entrarem na água Onde seus amigos do acampamento indiano Estavam prontos com barcos menores para levá-los com segurança Peter Pan foi procurar o Capitão Gancho Vamos terminar isso de uma vez por todas Sim, Peter Pan Você já me causou problemas o suficiente É hora de acabarmos com isso Com a espada pronta Com a espada pronta Ele correu em direção a Peter Pan Peter Pan foi esperto E se afastou para o lado E empurrou o Capitão Gancho no mar Onde o crocodilo já estava esperando para comê-lo Todos se alegraram Quando o Capitão Gancho foi embora De suas vidas para sempre Todos voltaram para Londres O senhor e a senhora Darling Ficaram super felizes em ver seus filhos novamente E concordaram em adotar todas as crianças Eles até pediram para Peter Pan Para que ficassem com eles Mas Peter Pan disse Que nunca quis crescer Então ele e Tinkerbell Voltariam para Neverland Venha nos visitar, Peter Pan Eu vou, Andy Eu prometo E ele voou pela janela Com Tinkerbell ao seu lado Obrigado, tia Eu me sinto bem melhor A próxima vez que os meninos forem maus para mim Vou encontrar uma boa saída Muito bom, Tofu Agora venha Já estou vendo o carro da sua mãe Para suas canções favoritas, histórias e muito mais Junte-se à família Kids Hut Inscreva-se aqui Música